Nossa, eu tirei o reator aqui do Nome de Ferro, pra ver se eu consigo Arrumar e rever ele Pera aí, tá faltando algumas coisas Tá, pera Opa Opa, pera aí Opa, aí Pera aí, ai, ai Terminal, tá doendo, tá doendo Tá saindo faixinha Pera aí Tá, deixa eu ver como é que é Esse reator aqui que ele deixou aqui Nessa outra, nessa armadura Tá Aqui, aí Aí, pronto Tá, pronto, já peguei o reator E agora vamos ver se vai dar certo Eu tenho que ir logo Sorte que eu não demorei muito Porque ele vai tá sangrando Eita, já vai amanhecer Eu acho Ou a noite de cena É, também Tem um esqueleto aqui Ah, não Tá, é, agora Tá, pera aí Deixa eu tirar esse reator Aí, tirei Pera, não É difícil Tá, consegui tirar Meu Deus Tá sangrando Deixa eu botar pra cá Tá, agora deixa eu botar esse Ah, vai Ah, vai Tá, eu tenho que levantar ele Pra levar pra casa Vai Aí, consegui Vem Vem Isso Vem Vem Deixa eu te levantar Ai Aí Vem Vem mais Tá, vai dar um pouco de trabalho Tá, consegui chegar aqui Vem Mais 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 Isso Isso, vamos Ai Tão, você tá aqui um pouco Forte Tá, forte já tá demais Isso Vem 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 Aí Isso Vem 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 Isso Vem Tá Isso Vem Entra Tô doendo Tô doendo Tô doendo Calma, 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 calma Deixa eu te segurar Calma, eu consigo andar Deixa eu te entrar Pela paredes Tá, vai Vou fechar a porta e vou trancar Eu tô conseguindo andar pela paredes Ai Eu vou deitar, garoto Boa noite Consegui Ele tá vivo, cara Ele tá vivo de volta Então ele tá aqui Ele nunca vai morrer Tá aqui bem o negócio ali Que eu sou muito forte, né Eu ia falar Você tá aqui, né Deixa eu dormir Agora Não Deixa eu pegar A armadura aqui Encontar Espera aí Tá Ai Deixa eu dar pra ele Acho que eu já devo ter acordado Certo Pode entrar Você tá bem? Tô O que aconteceu, né? Toma Essa armadura Precisa Precisa Agora Você tem um bom Agora Você tem uma armadura De volta E vê se você consegue Usar ela Não consigo Dá um conserto Eu arrumei o capacete Deu uma arrumada Estou voando bem 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 os ajustes. E já volto. Tá. Tchau. Ô, 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 ô. Não, volta, 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 volta. Eu vou ir junto. Por aí, não. Eu vou ir um pouco junto. Só um pouco. Até a metade do caminho. Vou ter que lembrar de memória, garoto, agora. Cuidado. Eu quase vou batendo. Não, não, não. Não passa a gente, não. Calma. Eu vou ter que ir ao pé. Não vai dar. Depois eu vou lá na sua casa. Tá bom. Tá, agora deixa eu ir pra cá. Deixa eu trancar a porta. Pera aí. Aí. Eu vou dormir, né? Vou andar pela cidade. Minha armadura tá gasta. Deixa eu botar meu uniforme, aí eu boto minha armadura. Aí. Aí. Deixa eu testar um negócio aqui. Tá. Vamos. Pera aí. Pera aí. Depois eu tenho que arrumar isso que é sempre pra mim sair. Tem sempre que sair pra aqui nesse vídeo. Não é nem pra mim arrumar. Não é nem pra mim arrumar. Também depois eu tenho que pegar minha ceia. Tá. que eu subi ali naquela casa. Tá. 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 Vamos ver se eu tô bem de teia. Tá. Se é maduro, dá pra ficar na água, né? Dá. Tá. Ela não é muito boa porque ela é um pouco pesada. Mas pra andar assim... É ótima. Tá. O que o Capitão América deve estar fazendo? O que o Capitão América deve estar fazendo? Não sei nem onde é que é a casa dele. Tem que saber onde é que é a casa dele e o Tony Clark. Ah, eles devem morar numa mansão. Tá. Agora deixa eu... Descansar novamente. Tá. Então eu vou dar uma olhada aqui. Tem um caralho fino ali. É estranho. Meu Deus. Quebra a porta! Quebra! Quebra! Não! Entra! Entra! Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Rouba tudo! Rouba tudo! Pega esse sofá. Pega esse sofá. Deve ser valioso. Deve ser valioso. Meu Deus! Tá roubando minha casa. Pega o sofá! Pega o sofá! Você é novo! Não, mas não tem como. Pega! Calma, você tem que ser inteligente. Pega o sofá! Pega o sofá! Pega o sofá! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Tá. Essa mesa... Essa mesa de... Pôr dourada. Pode ser melhor, hein? Pega essa mesa. pega o sofá! Não fui eu! Não! 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 Eu tava devolvendo tudo! Não tava devolvendo tudo! Não! Bota! Ó! Bota! Ó! Ó! Pronto! Devolvi! Ó! Não! Vai! Vai! É você! Calma! 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 Ó! Ó! O Maranhão! O Maranhão! Sai! Sai! Ai! Peraí, por favor! Peraí, peraí, peraí! Fica aí! Vai! Continua! Peraí! Não! Não! Ai! Machucou muito! Eu vou entregar! Eu vou entregar! Foi meu chefe! Bota tudo as coisas! Foi meu chefe! Foi meu chefe! Foi meu chefe! Foi meu chefe! Ele mandou fazer isso forçado! Bota tudo as coisas! Ele mandou fazer isso forçado! Não! Vai! Vou fugir! Seu bosta! Vai! Foge! Tá bom! Vou cair! Levanta! Levanta! Não! 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 Você que se vira aí com a polícia! Para! Não! Tem como sair! Não! Maranhão! Você que se vira com a polícia! Você vai vir! Eu vou me vingar! Eu tô te vendo aí com a polícia! Não! 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 Pronto! Tá! Agora eu vou! Vou chá! Eu vou! Eu vou!